Como é que NTS está aqui? Este vídeo é dedicado a ti, porque o vídeo é teu. NTS, Liberdade. Olha, vou gravar. Não tinha nada para gravar hoje, olha aí. Passou. Passa a foda. Se o vídeo ficar bom, fica. Se não ficar, não fica. Mas este é para ti, NTS. Para ti. É que abate no meu quadro, penso sobre o meu futuro. Desabate com um caderno sobre aquilo que eu procuro. Uma vida, uma carreira, construída com talento musical, com metal, de querer muito tempo. É, e assim espero realmente que aconteça. Vou decidir, vou decidir, minha própria cabeça. Pois, eu sou meu dono, eu penso e concretizo. Feliz sou por saber, sou livre para isso. Olho pela janela e dá tanto por ver. Esse tanto é simplesmente aquilo que eu quero conhecer. Ver, poder na mão, ter o sol e a lua. Viajar à descoberta de uma sensação pura. Enriquecer, poder interligar, parculhar. Para viver esta liberdade, possam todos discordar. Seis tudo, eu sou assim por natureza. E desta puta passagem, sim, com uma só certeza. Obrigado. Subscrevam o canal do NTS e subscrevam o meu canal também. Obrigado a todos. Espero tudo.